Você quer ficar ainda mais cheiroso? Conheça a Top Internacional e a Cidinha Souza vai falar pra você aí de casa a variedade de produtos. É isso mesmo, Cidinha? Sim, na Top nós trabalhamos com perfumes, cosméticos e acessórios. E a Top Internacional, além de São Paulo, aqui na Oscar Freire, estamos também em Recife, Belém, Manaus, Guajaramirim e Macapá. E você quer ter a comodidade de comprar na sua casa, acesse o site que é topinternacional.com.br. Vamos passar o telefone da unidade aqui da Oscar Freire. É o 2122-6090. Preços incríveis? Só encontra aqui, o legítimo importado na Top Internacional.